Bom dia, estou aqui na 87.9 FM Sossego, minha terra natal. Tá com barulho. Se liga aí. Acobardamento? É. Acobardamento, é? Tá. Sejam todos bem-vindos. Acesse o Oeste. 87.9. Acesse sossegofm.com e fique por dentro dos melhores assuntos. Estou aqui com o Barulho no Mundo. GG e Emanuele. Pode pegar a minha imagem. Aí você já deixa de afilhar no ponto. Aí você já joga, ok. Bom dia, Lino. É isso mesmo. Bom dia, muito bom dia para todos vocês. A partir de agora tem um podcast da sua Sossego FM. Estou um bisourinho aí no final. Mas se eu contar um negócio para vocês. Quando nós chegamos aqui, devido às chuvas de ontem, nós tivemos um pequeno problema aqui no estúdio. E eu ainda estou vendo uma gotícula de água ali em cima. Então, nós chegamos aqui e o equipamento estava meio que cheio d'água, rapaz. Eu acredito que esse zumbido que vocês estejam ouvindo aí seja exatamente ocasionado por isso, viu? Então, você desculpa a gente por esse zumbido. Mas a gente vai fazer aqui o podcast de hoje. Está certo? Vamos tocando aí. Outro problema que nós tivemos é a ausência de Gerailson Santos. Ele viajou, não pôde estar com a gente hoje. Mas a gente está aqui, né? Eu, o GG, nós vamos tocando o barco, né? Como diz o outro. Francisco Ferreira disse que chegaria. Não sei se ele vai aparecer, né? Mas se tiver tempo, é bem-vindo para este papo nesta manhã. Ó, falando em bate-papo, o bate-papo de hoje é com uma pessoa super especial, nossa conterrânea. Eu acompanho a vida dela desde criança, inclusive, uma de suas características é a missionária, né? Mas dentro daquela vertente do catequismo. Eu lembro que ela sempre trabalhou com o catequismo aqui em Sucê, muito nova ainda, ainda uma criança. Ela já trabalhava na igreja católica com o catequismo, depois teve que sair de sossego, né? Foi morar em uma cidade maior ali onde montou a sua carreira, né? Sua carreira não só como cantora, mas também como compositora, né? Eu estou falando da dona dos ritos, como Rei dos Reis, né? É milagre. Vamos conversar hoje com a Silene Barros. Bom dia, Silene. Bom dia, Manuel. Bom dia, Gegê. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo tão legal. Bom dia, sossego. Minha terra natal que eu amo muito. Eu amo essa terra. Bom dia a você que está nos ouvindo. Pois é, e a Silene, quando morava aqui em Sossego, já galgava ali, dava seus passos, não só como cantora, que sempre foi a cantora da igreja, né? Mas também já dava seus passos como compositora, né, Silene? É, como compositora ainda não, sabe, Manuel? Não. Eu tinha um sonho de cantar em bandas de forró quando eu era catequista, como você bem falou aí. Mas eu fui pra Campina Grande, quando eu casei, né, que eu casei, eu tive que morar em Campina. Eu continuei lá, né, catequizando. E fui atrás do meu sonho, que era cantar em bandas de forró. Meu esposo músico. E aí eu tive a oportunidade de se lançar aí nesse mudão. E só aí, depois de eu enfrentar aí o câncer, como você sabe, que Deus foi me dando o dom de compor, e eu prometi ao Senhor que eu largaria os meus sonhos, meus projetos. Meus sonhos, meus projetos eram cantar em bandas grandes, como Magnífico, Masters com Leite. Essas bandas grandes, entendeu? É o sonho de qualquer artista, né, Gegê? Então, eu disse ao Senhor que eu largaria o meu sonho e ia viver o sonho dele na minha vida. Então, durante o tratamento, sem eu entender, o Senhor foi me dando o dom de compor. E eu prometi, sem eu entender os projetos de Deus na minha vida, que eu gravaria um CD com uma promessa de agradecimento se ele me curasse e se meu braço não fosse amputado. Então, aí começou o processo, porque a gente não entende muito o que Deus está falando conosco. A gente não entende muito o projeto de Deus na nossa vida. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós temos o livre-arbítrio, né, de a gente fazer o que a gente quer. Então, cabe a cada um de nós ouvir o que Deus quer para cada um de nós e seguir o que Ele quer. Então, foi por aí, Emmanuel. Pois é, daqui a pouquinho a gente conversa sobre essa parte mais dolorosa. Aham, tá bom. Agora, quando você foi embora daqui de Sossego, aí você casou com Ivanildo, que é músico, e já fazia parte de uma banda, ele já tocava numa banda lá em Campina Grande. Que banda ele tocava? Era de Esperança, era de Estação da Luz. Ah, era na banda, na Estação da Luz, inclusive, teve algumas apresentações, não? Muitas, muitas, muitas. Parece que era a banda preferida de seu Joaquim. Exatamente. De Joaquim ou Juraci? Não, de Joaquim. De Joaquim, é, Estação da Luz. E os deputados que ele apoiava também, também gostava e trazia também. E, é, então, aí você foi pra Campina Grande, né? É, casei, fui por lá. Casou com o Rio de Janeiro, ele já era músico. Levou você pra Estação da Luz ou não? Não, levou não. Eu contei pra ele, antes de eu casar, eu contei pra ele o meu sonho, que eu sabia que meu pai não ia deixar, eu realizar meu sonho nessa parte da música. É, sair de casa, né? Sair de casa pra música. E a família era muito, muito apegada, a família muito unida. É. E naquela época, geralmente, os pais não tinham ainda essa... Não vinha como uma profissão, né? Essa coisa de deixar... É, exatamente. Meu pai me disse, eu não quero filha minha. Ele falou com essas letras, né? Em cima de palco? Não, em cima de palco. Não, isso aí é coisa de pessoas sem futuro, ele disse da jeito. Então, aí eu vi que não dava certo. Não é por esse lado que não vai. É, meu pai, assim... Mas foi bom, eu tive uma experiência muito boa, cantei muitas bandas, tive experiência de palco, de show, de viagem. Isso. Deus permitiu isso na minha vida. Eu tenho certeza, hoje, vou fazer 18 anos que eu fiquei curada, já tenho 50 músicas gravadas, além das que eu não gravei ainda, e assim, hoje eu vejo que Deus permite a gente realizar nossos sonhos e depois Ele, de alguma forma, nos chama. Então, Ele permitiu porque Ele sabia que ia me utilizar hoje, dentro da música, daquilo que eu ainda gosto de fazer, né? Aí você saiu, qual foi a sua primeira banda lá em Campina Grande? Lá em... Foi Mistura Quente. Mistura Quente. Era lá de Campina Grande? Lá de Campina Grande mesmo, né? Já tem um nomezinho lá, a banda. Porque assim, lá em Campina Grande, na época, tem um programa, Hora do Povo, na TV. Conheço. Tu conhece, né? Ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem. Só que tem um quadro que apresentava todas as bandas de forró, ou banda, ou dubla, ou artista. Era um momento cultural. É, exatamente. E aí, quase todos os dias, tinha a apresentação de uma banda. Então, quando eles apresentavam o contato para a show, eu anotava os contatos e ligava. E era bem ousada, viu? Eu ligava e disse assim, vocês não estão precisando de uma cantora, não? E ele dizia assim, não, por enquanto não, mas já tem o número. Aí anotava meu número. Quando foi um dia, a Mistura Quente me chamou para fazer um teste. Quando eu fui para o teste, passei e foi a minha primeira banda a cantar. Com o mês que eu estava lá, já entrosada, tinha uns músicos lá que foram para outra banda, melhor do que essa, e já me levaram para essa. E onde eles iam, eu me arrastejava, tá entendendo? Não tem aquelas pessoas que nos ajudam na caminhada, né? Então, esses músicos me ajudaram nessa caminhada. Então, durante um ano, eu passei em sete bandas. Só em um ano, no primeiro ano, eu passei em sete bandas. E cheguei na Éguas do Rei, que é de um locutor da 98. Nessa época, ele era locutor da 98. Ele tinha uma banda e como ele era locutor, ele sempre colocava as músicas dele da banda na rádio. Então, como estava tocando na rádio, era bombando, sabe? Estava bombando naquela época, era a rádio, né? O pessoal leva, entendeu? Aí o pessoal dizia assim, a banda é boa demais, a banda é boa demais. E eu já cheguei nessa banda, já me achando o máximo, sabe? Mas Deus, ele é maravilhoso. Eu tive que passar por tudo isso. Era uma experiência na minha vida. Não, mas eu mesmo creio que a nossa vida, mesmo quando nós queremos controlar ela, porque nós temos isso de dizer, não, minha vida quem controla é Cristo. Mas queremos fazer as coisas por si mesmos. Não queremos deixar que Deus faça. Mas mesmo nesse momento, eu creio que nós só fazemos aquilo que Deus permite. É verdade. E a própria Bíblia nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, né? Aí você, mesmo estando ali, tocando naquelas bandas, mas a sua essência de catequista estava ali guardada e Deus estava cuidando. Então, deu essa experiência para que depois pudesse lhe abraçar com esse outro chamado. E mesmo eu, nas bandas, não larguei a igreja, não. Não, né? Não. Eu não ia no final de semana porque eu estava viajando. Mas assim, nas terças, nas quarta-feiras, eu ia ainda catequizar lá onde eu morava, lá no bairro, lá em cima que estava. Qual era a tua igreja ali? Na minha paróquia é São Francisco de Assis e a comunidade que é São José é operário que eu participava na época. Lá no Bairro São José? Não, lá no Jardim Continental. Ah, no Jardim Continental. É, no Jardim Continental. Mas minha paróquia é na Conceição, que é a paróquia São Francisco de Assis. Que é o convento que o pessoal conhece como convento. Eu sei. Sabe onde é, né? Sei, sei. Então, ali começou, foi na paróquia que você também começou a dar seus primeiros passos como cantora católica. Isso, as pessoas, eu falei que eu cantava missa, né? E as pessoas, o padre me chamou e eu comecei a cantar e todo mundo se admirou. Que voz linda, que voz linda. Eu agradeço a Deus porque tudo é dele, né? É verdade. Tudo é dele. Ele pode dar e ele pode tirar também. E aí foi, né? Mas, assim, depois fez o processo, né? Doloroso, como você falou. Que aí é onde eu tive realmente um encontro pessoal com Jesus Cristo. Verdadeiramente. É diferente foi. Num momento doloroso. O pessoal tem uma história de dizer o seguinte. Você vem pela dor, vem pelo amor. Você que decide, né? Mas, muitas vezes, a gente não decide, né? A maioria das vezes, a gente não decide. Mesmo na dor, não decide. Na dor ou pelo amor. A gente não decide. Nesse caso, aí, você passou por um processo de uma doença. É, do câncer. Descobriu. Você já, você estava em alguma banda quando descobriu que estava? Sim, eu estava na fixação de Esperança. Já fazia quatro anos que eu estava lá fixo. Eu gostei de ficar lá nessa banda porque a gente tocava de tudo. Tocava muita festa de formatura, muito aniversário. Tocava de tudo. No tempo de carnaval era o repertório carnaval, a gente tocava carnaval. No tempo de São João era de São João, né? Trinta dias de São João. E, durante o ano todo, era a formatura. Essas coisas eu gostei muito porque era bem... É, baile. Eu gostei demais de ficar lá. Então, já fazia quatro anos que eu estava lá. E, assim, a banda também era bem família. Sabe? Os filhos, o dono, tocava e tudo mais. Era uma banda família. Então, eu gostei de ficar lá. Então, era lá que eu estava quando eu descobri o câncer. Estava lá. E, como fui descobrir assim, de repente... Porque é uma... Assim, é um choque, é uma queda. Como foi receber essa notícia? Eu estava cantando o carnaval de dois mil... Bom dia. De dois mil e seis. E senti muitas dores no braço. Muitas dores. Eu tomava remédio para dor e nada de passar. E aí, logo em seguida, eu fui procurar saber o que era. Eu já tinha tido o meu terceiro filho. Apesar que eu já estava vendo a olho nu, assim, um caroço no braço. Eu já estava vendo. Então, eu sabia que aquela dor era daquele caroço. Só que a gente não pensa que é nada de mal, né? Isso. A gente acha que é alguma coisa para ter. Pelo menos eu pensei isso. E, quando eu descobri que era um câncer, um médico falou que, quando fez a biópsia, que era um dos mais perigosos. Que poderia criar metástases. Se mexesse nele. Então, eu não ia mexer. Eu ia fazer tratamento de quimioterapia. E, quando ele olhou para o meu cabelo. Eu tenho um cabelo bem compridão. Não sei se você lembra. Lembra. Você tem que cortar porque você vai ficar careca. E, há 18 anos atrás, Emmanuel, você imagina isso. Que não era muito falado sobre o câncer. Eu tenho um caso dentro da minha família que morreu como meu avô. Vó, bisavó, não sei quem. O meu mundo da família, então, era um fim para mim. Naquela época, era um cabu, né? É. Ninguém gostava nem do nome. Ninguém falava nem do nome. Ninguém podia nem citar o nome. O pessoal falava aquela doença. E, todo mundo já morria. Cagava de medo naquela época lá. E, quer dizer, hoje ainda é. Mas, aí, uma coisa mais, eu digo, foi mais banalizado. Quer dizer, surgiu o tratamento. Falta de conhecimento, eu acho, né? Que a gente não tinha sobre a doença, né? E, muita gente ainda não tem, né? Então, para mim, quando ele deu aquela notícia. E, eu fui buscar a biópsia sozinha, lá em João Pessoa. No meio da João Pessoa. E, quando eu fui buscar, ele disse, cadê sua esposa? Ele disse, não pôde vir. Porque os meninos eram pequenos. O mais velho tinha oito anos. O Caçor tinha três meses. Inclusive, hoje, trabalha contigo. É, todos os dois, né? Eu vejo ele aqui no Rio. Já tem dezoito, mas... Já tem dezoito, né? O Caçor, que tinha três meses. E o mais velho vai fazer vinte e seis agora, em janeiro. Eita. Então, já tem um rapaz, né? A família já está consolidada. A mocinha só é eu, a Caçor. É. E aí, quando ele falou isso, que eu ia ficar careca, eu já resisti. Eu disse, eu não vou tomar esse remédio. Aí, ele, com jeitinho, foi me explicando, foi me conquistando. E aí, quando ele falou que também saírem internada, de segunda a sexta, para tomar quimioterapia, também foi outro choque para mim. Então, disse, é o meu fim. Aí, eu pedi a ele, então, transfira essa quimioterapia para Campina Grande, porque eu quero morrer perto dos meus filhos. Eu já estava dando carta vermelha para mim, já a morte, entendeu? Mas já vou morrer ontem, então, eu vou fazer, mas é o meu fim. Nessa época, não passou nem pela cabeça a questão de dizer, não, eu prefiro perder um membro amputado do que perder a vida. Não passou isso na cabeça? Não, não passou, porque quando ele disse que, pelo tamanho do tumor aí, a gente só vai fazer a cirurgia se a quimioterapia reagir. Se não reagir, a gente não vai mexer nada, você só vai ficar fazendo tratamento. Então, assim, reagiu, não só desapareceu o nosso olho nu, sumiu, ficou do jeito outro braço. Mas ele quis fazer a cirurgia, porque, segundo ele, estava ali dentro, para depois dar o bote e ele disse, eu vou amputar o braço. Ele disse, eu vou amputar o braço. Por que meu braço ficou? Porque eu pedi a Jesus, eu lendo a palavra, o que mais, assim, me chama atenção na palavra do Senhor Jesus é a ousadia de muitos ali que precisavam de um milagre. Por exemplo, o sérgio de Jericó. Era todo mundo mandando ele se calar e ele começou a gritar. Ele gritava. A palavra vai dizer que ele chamava, Jesus, filho da vida, tenha compaixão de mim. Depois a multidão mandou ele calar a boca. Fica calado aí, eu fico imaginando que chamava ele de outro, de tudo no mundo. Menos de um nome dele. Então, ali ele poderia se deprimir e dizer assim, ficar triste e calar a boca. Mas ele foi ousado, ele começou a gritar, Jesus, filho da vida, tenha compaixão de mim. Jesus ouviu a voz dele, mandou chamar o sérgio. Quando o sérgio chegou diante de Jesus, Jesus ainda perguntou, mesmo conhecendo cada um de nós. Ainda perguntou, o que queres que eu faça? E ali me chamou a atenção. Jesus está perguntando para mim o que é que ele faça na minha vida. Eu disse, Jesus, eu quero que meu braço não seja amputado. Eu sei que o Senhor existe, que o Senhor está aqui e o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Então, eu fui ousada, me espelhei no sérgio de Jericó. E outra mulher, a mulher do fruto de sangue, 12 anos sofrendo. Doze anos sofrendo, é verdade. Não é 12 dias, não é 12 meses que é um ano. É 12 anos e aquela mulher já tinha feito de tudo na sua vida. Mas aí ela teve uma ideia genial, que foi a ideia da benção. Ela olhou assim, discriminada pela sociedade, pela sua família, ali escondida de todos. Aquela multidão ao redor de Jesus, tocando Jesus ali. Ela teve uma ideia, eu vou me arrastejar, vou pegar no manto. Eu creio que se eu pegar pelo menos no manto de Jesus, eu vou ficar curada. Olha a fé dessa mulher. E eu me espelhei na fé dessa mulher. Eu disse, eu quero ser essa mulher do fruto de sangue. É tanto que quando eu vou ministrar nos lugares, eu conto essa história que eu estou contando aqui, de que se espelhe. Vamos se espelhar nessas pessoas que podem nos restaurar nossa fé. Nos dar esse ânimo que a gente muitas vezes está perdendo. Então eu olhei para essa mulher do fruto de sangue e fiquei imaginando essa cena dessa mulher, chegando e tocando o manto de Jesus. E um detalhe que me chamou a atenção na palavra. Jesus disse, alguém me tocou. Pedro ainda disse assim, Senhor, como assim? Todo mundo está me tocando, Jesus. Como assim? Não, Jesus disse, foi diferente. Por que foi diferente? Porque Jesus sabe o tamanho da nossa confiança nele. Então é aquela confiança que está dentro de mim, que está dentro de você e de você que está nos ouvindo, que as coisas vão acontecer. É a nossa fé que faz o mover de Deus. Deus quer nos abençoar sempre. Ele está sempre disposto a nos abençoar. Mas é através da nossa fé. Sem nossa fé, é como se Jesus ficasse com os braços atados. Ele não tem como fazer nada. Ele diz assim, Emmanuel, eu quero te abençoar. Mas você não está usando a sua fé, você não acredita em mim. E aí Jesus não tem como. Olha o poder. Porque Jesus diz na palavra, a sua fé te curou. A sua fé te curou. A tua fé te salvou. Jesus nunca disse assim, olha, olha para mim. Foi eu que te curei. Eu vou te curar agora. Eu que te curei. Preste atenção, eu que te curei. Jesus nunca falou isso. Ele disse que a nossa fé é que curou e a nossa fé é que salvou. Então, esses detalhes, eu tomava posse e dizia assim, eu quero ser essas pessoas. Então, quando eu estou desanimada, eu vou lá na palavra novamente, eu restauro minha fé através dessa palavra. Como foi a reação da família? Porque geralmente, para esses problemas, quando a gente passa por essas dificuldades, a reação da família diz muito da nossa cura. Além da nossa reação, como a gente recebe. A família também nos ajuda muito. Como foi a reação da família? Eles ficaram em choque, mas sempre confiando no Senhor Jesus, né? Meu esposo sempre entregando a Jesus. Minha mãe ficou triste, mas disse, vamos confiar em Jesus, vamos confiar em Nossa Senhora. E aí, a reação deles, quando meu pai e minha mãe foram me visitar em Campina, na época, a gente não tinha celular e eu tinha uma, eu tinha uma, uma, aquelas caminhazinhas que a gente tira foto, eu, é a 36 pose, para depois revelar. Eu tinha essa, uma caminhazinha daquela. É, eu tinha daquela para tirar foto dos meninos, que o menino era pequeno, e todo mês eu tirava uma foto para acompanhar o crescimento. E aí, eu, no sentimento, eu já estava careca, em magrinha, sem sobrancelhas, sem cílios, sem nada, né? E aí, quando meus pais chegam, é aquela alegria. Meus pais estavam na minha casa, meu pai e minha mãe. É aquela alegria. Quando eles chegam, sentaram no sofá, a menina que estava trabalhando lá em casa, foi lá no meu quarto e disse assim, teu pai e tua mãe estão aí no sofá. E aí, eu já fui com a caminhazinha para tirar a foto deles. A alegria minha, tão grande, que eu esqueci que eu estava doente. Eu fui bater uma foto deles. Eu tenho essa foto. Deus permitiu esse registro, eu tenho essa foto. Quando eles me viram, eu sem, assim, o entendimento na hora, eu não entendi. Eles ficaram tão tristes, tão arrasados, que todos os dois... Eu até coloquei já até nas redes sociais e fiz uma descrição na foto, né? Explicando aquela foto. Eles todos os dois com a cabeça baixa, pensativo e arrasado. Porque eles tiveram um choque, porque eles não sabiam a gravidade do problema. Quando eles me viram naquele estado, careca, daquele jeito, magrinha. Então, eles tiveram um impacto maior da reação, né? Uma coisa é você ouvir a história por telefone. Mas quando eles viram pessoalmente... Então, foi um choque muito grande para os meus pais naquele momento. Mas, mesmo assim, eles... Naquele momento da foto, foi registrado. Mas depois... Eu só vi depois que revelei. Mas depois eles não mostraram que estavam tristes, não. Eles disseram assim, vamos confiar em Deus. É, vamos confiar em Deus, vamos... Eu acredito que Deus está conosco, que você vai vencer. E foi assim. Pois é. O que chegou por aqui também, o Francisco, eita, agora... E aí, Francisco, vamos ver. Tá aqui. Francisco, vem pra cá. Fala aí, é não. Vem pra cá, vem pra cá, Francisco. É porque ele quer que você apareça, Francisco. É, Francisco. Não, não. Ela tem uma olhadinha ali, ó. Não tem problema, não. É cadu. Bom dia, Tava. Bom dia, Silene. Bom dia, bom dia. A Silene, né? É. A Silene. A Silete é a amiga dela. Depois vamos trazer a Silete aqui também, né? A amiga da irmã. A irmã. É a amiga. É a amiga da irmã. Geralmente tem isso, né? Bom dia, Gegê. Bom dia, você está acompanhando. E elas são bem diferentes, né? A Silene, a Silete, nem... Elas não parecem muito uma com a outra, não. Ou vocês acham parecidas? Não. Não, elas são realmente... Eu sempre diga a ela que eu sou a mais bonita. Pois não, eu cheguei no decorrer da conversa, a gente fica um pouco meio perdido. Então, você continua daí. Não, não é... A história de a Silene, a gente acompanha porque nós somos, acredito que somos contemporâneos, né? É, somos conterrâneos, né? Conterrâneos e contemporâneos, né? É. Mais ou menos viveu o período e acompanhamos um pouco. Eu acho muito interessante quando ela cita essa questão da fé, tal vez. A gente sabe que a medicina evoluiu muito, né? A gente precisa dos médicos também, mas a questão da fé, eu acho que é algo primordial para vencer uma doença que, infelizmente, até hoje, tem, se fala, muitas vidas, de uma forma, às vezes, que a gente fica até se perguntando, como é que pode? A gente, em pleno século XXI, depois de tanta tecnologia, depois de tanta coisa importante que já surgiu no mundo, a gente não ter tido um antídoto 100% eficaz para que a gente pudesse, tipo uma vacina, para a gente, de vez, acabar com essa maldita doença que tem que ser e faz muitas vidas. E aí, a Silene, quando você cita a fé, eu acho que isso foi o divisor de água na tua vida. Porque eu lembro quando eu vi você, logo no início da doença, você esteve por aqui, sossego, e todo mundo, quando fala em câncer, as pessoas já pensam logo que, pronto, é uma doença que vem para matar, a verdade é essa, né? E graças a Deus você está aí, viva, sã, com saúde, e muita saúde, né? Porque você, de certa forma, mudou circunstancialmente, tem dado esse testemunho que Deus ajuda na tua vida, isso é importante, a gente tem que entender que tem um ser sintrônico que é quem controla tudo. E eu sempre digo que nós, seres humanos, eu acredito, não sei se eu estou errado, mas eu acredito que nós temos um prazo de validade. E todos nós temos uma missão aqui na Terra. No dia que terminar a nossa missão, aí sim, terminou o nosso prazo de validade e Deus nos tem. Então, com certeza, eu acredito que Deus te usou para mostrar a grandeza dele. Isso. E através dessa grandeza que ele atuou na tua vida, você conseguir mais almas para Jesus, através do momento que você, quando você fala que Deus foi quem é, foi o grande responsável por tudo que aconteceu. Principalmente por deixar você, novamente, restaurar a tua saúde. Obviamente, fica alguma sequelazinha aqui e ali, porque a doença realmente é muito complexa, mas graças a Deus, o principal é você estar viva e com saúde. Está viva, com saúde, exatamente. E principalmente testemunhando que Deus foi na tua vida. É. Mas eu falo aqui da fé e esqueci de falar que eu também sempre colocava diante do Senhor Jesus a vontade dele. Porque no Pai Nosso não vai nos ensinar. Seja feita a tua vontade. É assim na terra como no céu. Então, eu pedia que meu braço não fosse amputado. Eu pedia que fosse curada, ter o cuidado dos meus filhos, criar meus filhos, ver meus filhos crescendo. Mas eu sempre terminava com essa frase que a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não a minha. Se for da tua vontade, eu sei que o Senhor pode nos curar. E aí a gente vai lembrar também daquele leproso que chegou diante de Jesus e disse assim, eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser purificado, eu posso ser curado. E Jesus disse, eu quero seja purificado, seja curado. Então, tudo também é a vontade do Senhor Jesus. Como você bem falou, eu acredito também que foi da vontade de Deus me usar, porque Ele me conhece. Você sabe que o meu juízo não é muito benuga, e Ele escolhe os doidinhos, sabe? Eu já prestei atenção que o Senhor escolhe para a missão os doidinhos, que não tem muito juízo, para ter... Os ousados. Os ousados. Aqueles que escutam a voz do Senhor. Porque não é todo mundo que escuta a voz do Senhor. Mas tem que ter coragem para falar. É, exatamente. Ele diz assim, faça isso e a pessoa está certa, eu vou fazer, né? Já pensou na dificuldade que o Noé enfrentou naquela situação, né? Ele dizia assim, vai, faz uma arca. E o cabelo dizia, rapaz, como é que eu vou fazer uma arca? Mas ele não disse que ele era doido então, por isso que eu tenho que ficar os doidinhos. Exatamente, é. Mas todos os profetas, todos aqueles que saíram em missão, receberam essa alcunha, né? Eu quero dizer, de serem chamados de doidos, exatamente por isso. Porque as pessoas não compreendem e não entendem a voz do Senhor quando ele clama. Aí você, ali, durante o período que estava fazendo tratamento, né? Ficou mais próximas de Deus. Isso. O Espírito Santo começou a falar com você e disse assim, ó, faz uma canção falando do teu problema. Na verdade, Emanuel, se eu disser, eu digo, as pessoas não acreditam. O Senhor já me dá pronta letra, melodia, mas lógico que da maneira que eu interpreto, entendeu? Isso aí, entendo. E, assim, hoje eu tenho uma maturidade maior. Tipo assim, vem a letra, aquela melodia e eu tenho que dar uma melhorada. Algumas palavras, porque eu, como nordestina, paraibana, sosseguense, falo errado e eu não tenho vergonha disso. E aí, às vezes, eu interpreto algumas palavras um pouco erradas e, às vezes, escrevo do jeito que eu estou interpretando. E aí eu vou dando uma melhorada, uma pesquisada. Hoje eu tenho mais um discernimento, depois de quase 18 anos de caminhada aí, através da música. Hoje, se Deus me dá uma música, eu já vou dar uma analisada. Eu escrevo e vou dar uma analisada algumas palavras erradas e encaixar ali. Mas antes, do jeito que estava, eu cantava. Tem até uma música lá, já gravada, que eu olho assim, eu digo, meu Deus, não acredito que eu botei essa letra aí. Entendeu? Porque, às vezes, não encaixa. É porque a poesia, ela segue uma métrica, né, Francisco? Isso. A poesia, ela segue uma métrica. Ela não... Não tem regra, né? Ela não tem a questão da regra, do português, né? Ela segue uma métrica ali. Então, a gente vai encaixando as palavras que vão rimando, né? É isso. Eu, quando era menino, era poeta. Depois que cresci... Cresci, não, né, Francisco? Depois que ele... Queimadudo, né? Queimadudo, perdi aí a... Porque agora a gente só faz os poemas dele. Agora é exclusivo. É privado. Mas não pode guardar os nomes. Quando ele era galanteador, acho que não era casado, ele fazia o poema, saia disparando, tu sabe? Aí depois casou aí... Não, senhor, com a minha poesia, sabe? Agora não tem endereço certo, agora ele se aprendeu a conversar com o meu divórcio, né? É, agora tem que escutar as palavras dele agora mesmo. Não, é porque, assim, muitas vezes... Pronto, eu tenho uma poesia que hoje a minha fé, entendeu? Ela já me mostrou, ela me deu as respostas que eu procurava, exatamente naquela poesia. Porque a poesia dizia, de onde eu venho, para onde eu vou? Que segredos esconde a existência, que até a própria ciência é esse mistério que se culvou. Por quantas vidas a minha já passou? E se é que vamos nos reencarnar? Por quantos mundos vamos nós passar? Por quantas trilhas meus pés já trilhou? Eu sei que quando eu for envelhecendo, eu sei que quando as minhas células for morrendo, os meus tecidos vão envelhecendo e eu ficarei a mecer da sorte. O meu corpo, a matéria, na certa terra engolirá. Mas meu espírito, para onde irá? Que segredos também esconde a morte? Então, hoje, a minha fé já me deu essas respostas. Então, eu não preciso mais estar compondo esse tipo de coisa. Eu sou apaixonada pela cultura, pela arte, pela música, por todos os artistas. Admiro demais. Eu sou apaixonada pela arte em si. Em tudo que é da arte, eu sou apaixonada. Parabéns, Emanuel. Ele é muito bom. Esse rapaz, ele tem um talento que é... E poucas pessoas que eu conheço que tem o talento que o Manuel Tavares tem. Ele é muito modesto. Admiro demais também. Mas, assim, ele tem um talento que é incrível. O Manuel Tavares sempre foi muito inteligente. É preguiçoso, mas ele tem mais. O Manuel Tavares, pela inteligência que ele sempre teve, não sei, por opção, mas era para ser um... Ter livros, porque o Manuel sempre foi muito inteligente. Mas ainda está entendendo. Eu nunca guardei. Quando eu era... Eu estou preocupado, porque eu estou envelhecendo. Olha aí, João. E o Manuel continua do mesmo jeito. Bota aí na tua cabeça. O Manuel continua do mesmo jeito, porque o Coelho é igual a Eduardo. Agora, a Silene, sim. Eu pensei... O que está acontecendo? O Eduardo disse, eu tenho 65. Eu digo, Eduardo, faz mais ou menos 4, enquanto eu conheço, tu é desse jeito. Não, eu assim, eu dizia que era Eduardo. Eu disse, Eduardo, que remédio é que tu toma, Eduardo? Que tu não envelhece. Agora eu estou vendo a Silene, que ela disse, faz 18 anos, só o SUS, você continua do mesmo jeito. Não, 18 anos não, criatura. Não, faz mais, né? Faz mais. Vai fazer 30 anos. Esse ano, em outubro. Eu fiz. Não, mas eu não tenho vergonha de dizer minha idade, não. Eu sou curada sobre isso. Eu fiz um 19 de dezembro, agora em dezembro, 50 anos. Eu sou uma adolescente de 15 anos. Não, é verdade, é verdade. Não envelhece. De quem diga, né? É, não envelhece. Agora, vou dizer... Vou nem dormir de noite depois disso. É verdade. Agora, assim, eu sempre tive curiosidade. Com quantos anos tua mãe morreu? 83 anos. 83 anos. É verdade. É verdade. Não tinha que dizer que a Dona Dazinha tinha 83 anos. Eu acho. Por mais assim... A Dona Dazinha era de muita vigor, muito ativa. A forma que ela era magrinha, geralmente magrinha, tem uma tendência de perecer mais, né? É, nos últimos dias. Eu acho que devido àquele jeito dela que não parava quieta, ela não parava quieta. A Dona Dazinha era elétrica, né? Ou tava em casa mexendo alguma coisa, ou tava no começo dela. Tudo. Quando andando na rua, mas ela era daquele jeito. Ela ficou muito triste porque ela ficou lá na minha casa, em Campina Grande, em cima de uma cama. Ela ficou muito triste. Ela morreu em cima da cama. Então, pra ela, foi o fim. É, a vida... Porque ela não queria ir lá pra minha casa, porque ela gosta de sossego. Ela gosta de ficar ali na rua, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ela é uma pessoa que eu tinha um estima muito grande. Eu sempre que ia comprar o gás a ela, a gente ficava conversando. Às vezes eu ficava muito bem conversando com a Dona Dazinha. É uma pessoa que eu tinha um carinho enorme mesmo, sinceramente. Com toda a sinceridade. Eu acho que de lá, a Silene foi embora muito cedo. Era um adolescente ainda. Eu tinha 10, 9 anos. Uma criança ainda, adolescente. Mas a gente, naquele tempo, achava que era velha. É. A Silene casou e foi embora também cedo, né? Aí ficou a Silene, e nós passamos muito tempo andando de moto, atrás de namorada. E assim, mas sempre foram as pessoas... Gente muito boa. Que sempre teve um carinho muito grande. Respeitadores, né? E agora, depois que meu pai faleceu, né? Que vai fazer 5 anos já, nem parece. Parece uma mentira, pela forma como aconteceu. É, o dele foi bem mais rápido, né? Foi alguma coisa... Aliás, acidente. Foi o que aconteceu? Foi o meu celular? Foi o que eu desliguei? Foi um acidente, né? E aí, foi uma coisa assim, bem mais... Bem mais rápida, mais chocante. Pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, ele próprio, né? É. Mas, aí, depois desse tempo, eu tô mais presente em sossego. Eu tô mais aqui. Eu recebo, é. É, eu tô mais aqui. E quando eu avisto o Rivanildo... Rivanildo. Rivanildo. É. Que eu achava assim que... A gente pensa, né? Sim. Você vê que o mundo dá a volta. Eu dizia assim, se minha mãe fechar os olhos, eu não tenho mais coragem de ir pra sossego. Porque sossego é a cara de minha mãe. Ela gostava muito daqui. Então, eu acho que eu não morreu pra mim, sossego. Porque eu não tenho coragem mais de ir. Aí, foi o contrário. Eu fiquei mais apegada. É, em sossego. Porque tudo eu vejo a essência deles e delas. Eles deixaram esse legado, entendeu? Pra nós. Uhum. Não sei, meus irmãos, se vai dizer a mesma coisa. Mas eu tô falando de mim. Então, assim... Eu achava que eu ia ficar triste. Não ia vir, mas passou a ser... Devido à tristeza que ia bater em mim, de não encontrar mais meus pais e minha mãe, né? É. Porque assim, eu gostava dos dois, mas da minha mãe eu gostava mais. Antes de gostar mais de mim. Era mais presente, né? Eu era mais apegada com minha mãe. Uhum. E... Mas foi o contrário. Eu tô mais presente até aqui. Sempre, quase... Duas vezes no mês eu tô por aqui. Uhum. Como foi o processo de composição da... Eu gosto muito daquela lá. Faz... Fazendo o milagre. Realiza o milagre. Realiza o milagre. É... Essa é do álbum novo. Do álbum novo. É. Realiza o milagre. Ela apareceu eu lavando a louça. De repente, quando a canção vem, eu já colpo. Pego o celular, gravo. Grava. Já copio. Já grava dentro da melodia ali. Já vem com melodia, com tudo. Com letra, com tudo. Eu gravo lá no celular, né? Porque a voz tem a facilidade do celular, né? É verdade. E aí eu copio. E pronto. Foi assim. Eu lavo na louça e veio. Eu já tinha experiência do milagre. Então... Eu acho que é porque eu dei tanto. Eu leio a palavra. Porque a música começa com o Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo 7. Que diz assim. Peçam e será dado. Procuro encontrarão. Batam e abrirão as portas. Para você. Então, tudo isso que eu estou cantando aqui é do Evangelho. Versículo 7. Isso. Depois é que vem. Lá em Números. Capítulo 19. Que Deus honrará a nossa fé. Então aí, foi montando. Mas já veio pronta a melodia. E aí, a pessoa que está ali precisando do milagre. E no refrão diz. Realiza o milagre em mim. E sempre quando vem a música. Ela também vai renovando também a minha fé. A minha esperança. Ou me direcionando cada vez mais para Deus. Dependendo da letra da música. A música, quando vem para mim. Ela não vem primeiro para as pessoas. Ela vem primeiro para mim. Deus trabalha primeiro em mim. Eu quero entender o que o Senhor está me dando. Para eu poder saber ministrar para as pessoas. Aquela canção. Entendeu? Então, depois eu vou pesquisar na palavra. Onde está escrita e tudo mais. Tem um processo grande. Para a gente que é evangelizador. Não é para cantar por cantar. Mas a gente está cantando e está evangelizando através daquela canção. Aí você, com o passar do tempo, você foi primeiro o Rivaíldo. 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 Nós fazemos Rivaíldo. O Rivaíldo. Não é um... É um N. O Rivaíldo. Que acompanhava. Aí vocês montaram uma banda. Foi. Eu comecei a dizer. Preciso você me acompanhar. Quem começou a me acompanhar nas missões. Quando eu tomei posse que as músicas eram minhas. Eu era missionária. Foi ele. Os meninos eram pequenos ainda. Eu nem sabia tocar violão. E por incrível que pareça. A gente também não ensinou eles a tocarem música nenhuma. A gente até sempre fomos contra eles entrar no ramo da música. Que a gente sabe como é difícil. Eu estou na evangelização. Valeu o músico, né? É. O Gegê que está aqui de testemunha que é um músico também belíssimo. Deixa eu mostrar aqui todo mundo. Vai lá, o Gegê. O Gegê é maravilhoso. Maravilhoso também. Um talento de sossego também. E aí eu falei para ele que ele precisava me ajudar. E ele começou devagarinho ali no violão. Porque minha esposa mesmo é trompetista, né? Ele começou a me ajudar aí nas igrejas. Cantando na missa. Cantando na missão. Aqui e lá. E aí, de repente, os meninos. Eles mesmos aprendem por eles mesmos. Ninguém ensinou. Eles aprendem por eles mesmos. O meu mais velho ainda era no tempo ainda de revistinha. Comprou uma revistinha. E começando. E pegando as notas ali por ali. Sozinho, por eles mesmos. E o mais novo já foi pela internet. E eles são músicos deles mesmos. Porque eu acho que o povo de filho de peixe, peixinha, né? Eu acho que tem um sangue que rola e vai para o menino. Eu acho que é isso. É dom, é o dom, né? A questão... Eu acho que não é só dom, não. Eu acho que tem um sangue também ali. Não tem condição, não. Eu costumo ficar olhando o menino de André. Quer dizer que a gente diz que não tem ninguém na família. Mas tem, já tem o... O... Como é? Que André? Não, o Caíque. Estou falando do Caíque. André Roque. André Roque. Porque ele não deu a dizer que ele não tinha ali ninguém na família que fosse músico. Aí tem a Adilson, que é cantor, intérprete e músico também. E tem o Claudinho. Claudinho. É um maestro. Que é maestro. Sim, é. Praticamente, né? Inclusive, eu acho que ele... Não sei se ele já tocou contigo. Já fez um DVD. Ele é muito amigo. Ele fez um DVD há 12 anos, 13 anos atrás. Porque quando a gente está falando de música, a gente é da mesma igreja e às vezes a gente se encontra e fica falando de música. E sempre nesse momento ele está sempre fazendo referência a Ivanildo. É. Acho que ele tem o Ivanildo como, assim, o trompetista que ele tem como base para ele, que ele fala muito do Ivanildo. É, o Ivanildo também gosta muito dele. Então, a gente tem muito talento aqui em sossego, né? E eu acredito que de mim, de toda... Vocês conhecem minha família, né? Eu acho que de mim, eu acho que veio a essência de Aaronildo e de Valdinho. Só pode. Era mesmo. Porque é desde pequenininha que eu gosto de cantar. Eu pegava um V de Sodorando. Tu lembra aqueles... Sei, sei. E ficava inventando que era o microfone. Era o microfone. Não, mas você sempre cantou na igreja, né? É, mas eu tinha essa vontade não só de cantar na igreja, de cantar nos palcos, nas bandas de forró, né? Eu sou do tempo de Kátia Silene, iniciando lá na Mastruz com Leite. Então, o meu vaqueiro, o meu peão, e eu quero cantar isso aí, entendeu? E naquela época, essas bandas de forró, principalmente, elas tinham uma visibilidade muito grande, principalmente aqui no Nordeste da Rio Francisco. A questão da Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Calcinha Preta, Magníficos, que é dali de Monteiro, né? Aqui na região mais próxima da gente, nós tínhamos Banda Palove, tínhamos... Essas mais recentes, né? Essas mais recentes, né? Mas aí, era o auge, né? E eu acho que muitas crianças desejavam também estar ali, ao lado de Kátia Silene, né? E muitas outras. Isso. É verdade. Então, eu acho que era o sonho de muita gente. Bem, mas, Deus não levou você pra Calcinha Preta, nem pra Magníficos, mas... Levou pra igreja. Levou pra igreja, né? E lhe deu uma banda na família, gente. Isso. Não, pra mim é surpresa, quando eu vejo as imagens que a gente montou recentemente, é recente essa da família, né? Primeiro, Deus mandou um baterista, né? Eu vou até mandar um abraço pra ele, pra César, pra sua esposa, Ana Paula. Ele mandou esse baterista e foi conversar comigo. Vamos montar o ministério. E a gente montou o ministério. E estamos aí, né? Fazendo a missão de Jesus Cristo. E quando eu olho as imagens, a família do meu, do meu esposo, meus filhos... E eu já tinha esse sonho, sabe? Eu achava que era impossível. Eu disse assim, meu sonho era que minha família tocasse comigo. Eu colocava dentro do Senhor Jesus. Se for da tua vontade, Senhor Jesus, isso vai acontecer. E eu tô colhendo esse fruto. Por isso que eu, quando eu fui divulgar aqui, né, o post dessa entrevista, eu coloquei que era fé, música e gratidão. Eu sou muito grata a Deus. Eu cheguei aí no meu 5.0. Muito grata a Deus pela saúde, pela vida, pelos meus filhos, minha família, meus pais. Por todo mundo que o Senhor me coloca no caminho. Por vocês que estão aqui. Esse é um caminho que Deus traça. E a gente vai, se a gente souber aproveitar, a gente vai deixar o legado. E eu quero deixar o legado. Eu quero ser lembrada como aquela que levou a fé, que foi amiga. Porque se a gente prestar atenção, Emanuel, a vida é tão curta, passou tão rápido. A gente não sabe nem um dia dar mais tarde. A gente sabe agora que a gente tá aqui nessa entrevista maravilhosa. Mas a gente não sabe mais tarde. Tem que aproveitar esses minis detalhes que Deus nos dá. E, assim, é claro que, para a questão da... Para ser cantora, houve esse chamado de Deus. Mas, para a questão da vida missionária, eu acredito que a base foi seus pais. Porque seus pais sempre foram muito ligados à igreja. Eu lembro que eu era menino. Principalmente minha mãe. E já, seu pai também. Peraí uma missa, não? Não. Meu pai e minha mãe. E eu, assim, não era só na igreja. Mas, dentro de casa, a gente vê os exemplos, né? Uhum. Isso. Nos cantinhos, pai ali, fazendo suas orações. Eu observando. É verdade. Mãe, no seu cantinho, fazendo suas orações. Eu observando. Eu fico olhando para os meus irmãos, né? Eu posso falar que é irmão. Sim. Eu fico olhando para os meus irmãos. Por que que eles não, assim como eu, eles não observaram isso dos meus pais e eles têm essa essência dentro deles? Meu irmão é um pouco, meio revoltado, sabe? Eu acho que algumas sequelas ficaram de algumas coisas, assim, na vida dele, que é traumas emocionais. Eu sinto isso. Minha irmã, não sei por quê. Pode ser também, seja a mesma coisa dele. E eu, ali, já tentei muitas vezes desistir. Não pensei que é fácil, não, ser missionária, não. Que está tudo certo, não, viu? Está tudo certo, não. A gente é, ali, provado na fé. Se realmente somos de Cristo, se a gente quer largar o barco. E muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu até perdi as contas. Eu queria largar o barco. E dizer assim, não, senhor. Não dá pra mim. Mas o senhor disse, olha, teu barco está alto mar, tu sabe voltar pra praia? Eu olho, sei não. Põe pronto, quem está rimando sou eu. Põe fica lá daí, ixi, marido, fica quietinho aqui. Entendeu? Não é fácil. E é verdade. Pois bem, nós já ultrapassamos o horário, GG. Já. Já? Aham. 10h02, né? 10h02, né? Hoje a prefeita não apareceu, hoje não temos. Não, né? Hoje ela viajou, foi Francisco. Foi, foi viajando. É, Francisco é o homem do Conexão Sossego. Bem, mas a gente, não vamos invadir o horário dos outros. Vamos, a gente pode encerrar com uma canção? Vamos lá. O GG pode se acompanhar, né? Pode ser o vaso novo, é só o maior. Deus não desistir de mim e de você Deus quer fazer Deus quer fazer Um vaso novo Me entrego em suas mãos Deus não desistir de mim e de você Deus não desistir de mim e de você Deus quer fazer Um vaso novo Me entrego Em suas mãos Tudo que não entendo Eu vou entender Tudo que me acontece Vou compreender Entrego a minha vida Entrega a sua também Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Deus está me lapidando Pra ser um vaso novo Deus está me lapidando Pra ser um vaso novo Transforma a minha vida Transforma a minha vida Transforma a minha vida Conforme a tua vontade E me faz Um vaso novo Deus está me lapidando Pra ser um vaso novo Deus está me lapidando Pra ser um vaso novo Transforma a minha vida Transforma a minha vida Transforma a tua vontade E me faz Um vaso novo E me faz Um vaso novo E me faz Um vaso novo Muito bem Belíssima canção Eu fico assim maravilhado Com as canções Da Silene Eu fico no Instagram Às vezes dando uma olhada E vendo as composições dela Eu realmente Estou de parabéns Eu sei que o Espírito Santo Ele faz isso Com a gente E aí ela dá Prontinho Como ela diz Já entrega prontinho Ela só tem o trabalho De fazer a questão Da pesquisa Como ela disse Pra administração É E o trabalho De arrumar o dinheiro Também pra gravar É o mais difícil 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 A gente tem muito Investimento Você vê Imagina né GG é do secular E ele já tem dificuldade Que é o mais fácil Do que uma pessoa Que evangeliza Através da música Nós que somos Missionários católicos Infelizmente A dificuldade é maior Porque os católicos Eles não consomem Música católica Quando os nossos irmãos Separados Evangélicos Eles consomem As músicas evangélicas Porque eles não Quase não escutam Música secular Mesmo que seja boa Quase não escuta Eles consomem mais Nós católicos Nós temos essa dificuldade De Da evangelização Em si Porque Quase não Se consome A música católica Então fica mais assim Num recantinho Então É Muito investimento Que nós Colocamos E nós não temos Retorno E nós sabemos isso Dê um sim a Deus É só doação E a graça Só vem de Deus Mas eu sou grata E sou feliz Mesmo desse jeito Eu pra entender Eu tô falando isso agora Mas pra mim chegar Nesse nível Demorei muito É como eu Acabei de cantar Hoje eu sou Posso dizer Que eu estou no processo De ser quase um vaso novo Ainda tô no processo Porque nós nunca Vamos estar prontos Eu acredito Que a gente só vai estar pronto Quando o senhor diz assim Vem-se embora Se lembra Venha pra casa do pai Aí a gente já tá Porque chegou essa hora Porque Deus já sabe Que já tá pronto Então eu acho Que vou ser um vaso novo Vai querer Mais outro processo ainda Mas o processo do vaso Que já tá Em construção Compreendendo Como diz a música Que eu cantei Tudo que não entendo Eu vou entender Tudo que me acontece Vou compreender Entrego a minha vida Nos braços de Jesus Então eu já cheguei Então eu já cheguei Num nível de entregar Realmente tudo Ao senhor Jesus E tudo Quando eu digo tudo Não é só na relação Ao ministério A missão Não É a minha vida E a minha vida É tudo que eu vou fazer Eu pergunto ao senhor Jesus Se ele está de acordo E aí eu mergulho Lá em Coríntios Fazendo Pode me chamar Hoje O Gera não esteve Mas a gente Que pena O Gera é bem Ah é O programa é a cara dele Ele tá me devendo Ele tá me devendo A próxima Chama pra quando ele tiver Pra gente tá Fazendo assim O podcast é deles dois É de Francisco É de Francisco E de Gera Mas aí Gera Francisco aparece pouco Quem faz mais é Gera Porque ele agora Tá com outro compromisso No sábado Aí o horário bateu Antes era de 11 A meio dia Aí foi O programa de Neide Foi de 10 Pra as 11 Aí os meninos Ficaram sem tempo De vir de 11 A meio dia A Gera botou De 9 pras 10 Mas Francisco Tá ocupado Né Mas no dia que eu vim Você é a mim Né Francisco Vamos sim Então vamos se organizar Pra dar tudo certo Já quero agradecer A Gegê Que foi a ponta Eu disse Gegê me leva Sim Aí agora Tem aí A função de Gegê É quem tá tomando conta agora Admiro demais O talento Desses dois meninos De Agropini e Gegê Como se fosse Da minha família Da minha família A gente tá A música A gente Gegê é nosso É coisa nossa também É Gegê é agredido E Quero agradecer Você E Manuel E Francisco E mesmo Geraldo Se tá aqui Eu também Quero agradecer Que o programa é deles Eu quero agradecer A Deus E a Nossa Senhora Agradecer A todos vocês Agradecer A todos Pessoal sosseguense Estamos aí Nas redes sociais No Instagram No Youtube Nos acompanha aí No Youtube No Instagram A nossa missão Estamos juntos Muito obrigada Deus abençoe vocês Pois é E quem quiser rever Tá no Youtube No Youtube No Youtube Da Sossega FM Né Francisco Isso mesmo Então agradecer Desculpa eu ter chegado Um pouco atrasado Né A gente sabe Seus compromissos E De certa forma Não sei Como pensávamos Que fosse Da minha parte Sim Poder participar Um pouco mais Efetivo da conversa Mas quem sabe Da próxima vez A gente tá aqui No início Aí fica um Prato papo mais gostoso Então um abraço Obrigado por ter vindo também Pois bem E pra você Que está aí com a gente Obrigado pela tua companhia Nesta manhã A gente volta Com o podcast No próximo sábado A partir das nove horas Tchau Um abraço Tchau Fica com Deus E a Vida Maria Até a próxima